E a Sociedade Rural do Paraná faz hoje, às 8 horas da noite, o tradicional jantar de lançamento da Expo Londrina 2017. Será no recinto José Garcia Molina. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o governador Beto Richa devem participar do evento. A Expo Londrina começa no dia 30 de março e vai até 9 de abril, com o tema Agronegócio, Tecnologia e Novos Horizontes. A abertura oficial da feira acontece no dia 31 de março no Parque de Exposições Neibraga.